Uma conhecida foi parar no hospital porque o vibrador enganchou. E essa mulher que tá contando esse relato não usa por medo. E aí? Vibrador enganchou. Eu acho que prendeu, talvez ou grudou, né? Ou às vezes ela empurrou tanto na hora da empolgação. Não, amiga, porque eu empurro também. Meu útero tem que bater assim. Empurra, empurra. Que é o que me dá tesouro. Por exemplo, eu não tava de quatro, porque meu útero é muito baixo e doía. E agora, tipo assim, eu tô amando dar de quatro. Ah, porque o vibrador você acha que ajudou a dar uma... Bastou. O que acontece, né? São tantos quilômetros de rola... Não, é porque eu sinto que dói também, a gente... A galera pergunta qual é a sua posição preferida. Mano, não é de quatro. A minha também não. A minha é papai e mamãe, não. Eu gosto de fazer amor. Eu não gosto de fuder. Eu não gosto de cara que fica lá assim... Sabe? É, acha que o mundo vai acabar, quer te bater, quer não sei o quê, gente. Homens, inclusive, se vocês fazem isso pra mostrar alguma coisa pra galera... Eu gosto por cima. Você e o Joe já transaram? Não. Não. Arrisadinha. Depois que comecei a usar bule com meu namor, descobri o paraíso das gozadas. É infinito. Pesquisa o que é bule aí. Vou pesquisar agora, porque eu já pedi no site. E aí... Pesquisa o que é bule aí. Eu já pedi no site. E aí... Eu já pedi no site.